Amarela Amarela Na sua vida O caminho Ela sentia tão perto Mesmo estando tão sozinha Ela sabia que esse dia Não chegaria aqui O dia que viria Pra buscar lá Com suas flores amarelas Não se apresse Não desista Que instante desse encontro Está escrito nas estrelas Como um sonho tão bonito Não confide Porque a vida Sempre cumpre o seu destino Com suas flores amarelas Com suas flores amarelas E tão vistoso E tão vistoso De frente Foi uma vida Foi uma vida sonhada E ninguém pôde dizer nada Ela Ela sabia Que esse dia Chegaria Que o dia Ele viria Para buscar lá Com suas flores amarelas Não se apresse Não desista E não desista Que instante desse encontro Está escrito Nas estrelas Como um sonho Tão bonito Não confide Porque a vida Sempre cumpre o seu destino Com suas flores amarelas Flores amarelas Ela sabia Que esse dia Childaria Chegaria Que o dia Que o dia Que viria Para buscar lá Com suas flores amarelas Clores amarelas Blores amarelas Marte Deus te abençoe, não desista, que o instante desse encontro está escrito nas estrelas como um sonho tão bonito Eu não duvide, porque a vida sempre cumpre o seu destino Ela sabia, sabia, ela sabia, sabia que sabia, ela sabia Existe o vento de sua senhora e está amarela